Ainda tem muita gente que não se deixou contaminar pelo fenômeno do SUV e ainda prefere um bom sedã médio. Quem domina este segmento no Brasil é o Toyota Corolla, mas um outro sedã japonês está ganhando terreno no nosso mercado. É o Nissan Sentra, que tinha um design dos mais apagados, mas tem agora um estilo moderno quase arrojado. Com uma boa e confiável mecânica japonesa, não tem pretensões esportivas, mas um bom desempenho, com motor 2 litros de 151 cavalos, câmbio CVT. Um bom espaço interno, inclusive o do porta-malas de 466 litros. Importado do México, tem uma imbatível relação custo-benefício por R$ 158 mil de tabela na versão de entrada.